A CIDADE NO BRASIL Meu Deus! Lendo, Lendo! Tô com vontade de esquecer o mundo. Isso daqui é tudo tão tranquilo que dá pra esquecer de tudo mesmo. Só o silêncio. Só o barulho do mar. Tá lendo? Essa ideia foi ótima, não. Pois é. Isso é pra você aprender a confiar mais em mim. Quem é que diz que eu não confio? Confia desconfiando quando se trata dos seus filhos. E não vamos recomeçar aqui não, né? Tá bom, tá bem. Olha, olha, Titi. Tá ficando mal isso. Ai! Ai! Faz isso! Você tá bem? Oh, moça, fica calma que eu tô aqui junto de você. Titi. Espera aí. Oi. Oi. Titi. Titi. Titi, titi. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL